Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Acredito que vocês tenham notado que nós estamos num ambiente diferente, num espaço diferente. Acontece que, por necessidade, eu tive que mudar da minha antiga residência e estou morando numa casa onde eu não tenho nenhum espaço de terra. E o propósito de gravar esse vídeo hoje para vocês é reforçar aquilo que eu vim dito nos vídeos anteriores. Não importa o que nós temos disponíveis em mãos, nós temos que nos movimentar e fazer o que for necessário para a gente ter, nem que seja um pouquinho daquilo que nós gostamos e que nos faz bem. Não é mesmo? Então, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando como plantar frutíferas em vasos. Quem viu os vídeos anteriores, na casa que eu morava, tinha lá macieira, jabuticabeira. Eu trouxe, no processo, eu trouxe alguma dessas mudas. A jabuticabeira está ali. Hoje, então, eu vou plantar para vocês uma pitangueira, que eu tenho ela num vaso de bonsai. Ela já produziu nesse bonsai. Ela já deu fruto. Como é uma fruta que eu e minha esposa gostamos bastante, nós adoramos o suco de asterola, consumimos com muita frequência, então resolvi tirá-la do vaso de bonsai e plantar no vaso. Eu não trouxe a que estava no quintal da minha casa, porque ela estava muito grande. Ela já era uma árvore mais velha. Então, acompanhe aí. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, o primeiro passo importante é se preocupar com a drenagem. Não adianta só encher o balde de terra e plantar. Assim como na natureza, nós temos que imitar no vaso o solo. E no fundo do solo nós temos as camadas de drenagem. E aí eu estou usando aqui cacos de tijolo encontrados na rua. Aí você... Esses cacos maiores é para tampar os buracos, para quando você não colocar a jogar areia, a terra, não passar de lá. E eu venho com a grita. Se vocês observarem, os vasos de planta, ele já tem aqui, eu observo aqui para você ver. Esta camada, justamente para ser destinada ao processo de drenagem do vaso. E depois disso, por fim, areia. Areia grossa. Ok, feito isso, vamos então agora colocar uma camada generosa de terra. Esta terra, ela está adubada com farinha de osso, esterco bovino e torte de mamônia. Lembrando que no vaso, os nutrientes serão mais escassos. Então, serão nós que devemos fornecer ela nutriente para a planta, para que ela possa produzir os seus frutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é muito importante que essas raízes não sejam enterradas até aqui assim, é tão importante que a terra venha com essa base de raiz aqui. A gente rega, encharca até sair em baixo, sem dó, essa primeira rega tem que ser bem encharcada. Finalizou, nós vamos ir com uma cobertura morta sobre a terra, para não deixar a terra pelada. Folhas secas de um vídeo que nós já postamos no canal, é a própria natureza que nos oferece. Muito bem pessoal, está pronto o nosso início de pomar em vados. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostou deixe aí o seu like e se quiser compartilhe com seus amigos, porque isso para nós é muito importante e nos incentiva a querer sempre estar gravando mais vídeos para vocês. um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Tchau! 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 Tchau!